Desde que os Estados Unidos sofreram um atentado terrorista em 11 de setembro de 2001, o tema da segurança é destaque no cenário mundial. O Brasil também foi afetado pela expansão do terrorismo e pelas formas adotadas para o seu enfrentamento. O país nunca foi alvo de ameaça terrorista, mas atualmente com maior visibilidade internacional e com a chegada de grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o assunto ganhou relevância no Brasil. Para conversar sobre isso, recebemos no estúdio Rodrigo Fracalossi, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos autores de um livro sobre o tema. Aqui também, Carlos Eduardo Vasconcelos, subprocurador-geral da República. Antes de iniciar o debate, veja uma matéria sobre como o Brasil tem se posicionado diante do terrorismo internacional. No período de 1994 a 2002, 39% dos eventos terroristas aconteceram no Oriente Médio e Norte da África e também no Sul da Ásia. 44% das mortes causadas por esses ataques aconteciam nestas áreas. De 2003 a 2011, contudo, os ataques terroristas se concentraram. No período, as mesmas duas regiões responderam por 76% dos eventos e 79% das mortes. O Brasil, que nunca esteve no alvo de atentados terroristas, agora tem motivos para se preocupar, já que com a chegada da Copa do Mundo, todas as atenções estarão voltadas ao país. A ameaça terrorista já existia e ela vai continuar existindo depois dos grandes eventos, mas é óbvio que nesse momento o Brasil, embora não tenha, não seja alvo nem ameaça de terrorismo internacional, nós vamos ter delegações estrangeiras aqui. Então nós vamos ter que fazer um trabalho para fazer a segurança dessas delegações. A representante da entidade que analisa ameaças terroristas na Bélgica, explica que o dinheiro para financiar as ações costuma vir de fontes ilegais. A fundação do terrorismo é, bem, na Bélgica. É principalmente baseada no fruto social e na relação da economia neleza com o crime organizado. Nós também temos diferentes fontes, como operações comerciais com valoráveis coisas como gold. Por exemplo, extorsão, às vezes, e investimento no país. Rodrigo Fracalossi, Carlos Eduardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso debate no Panorama IPEA. Rodrigo, vou começar por você, que você foi o autor de um livro que é esse aqui que vou mostrar para vocês agora, que se chama Do 11 de setembro de 2001, A Guerra ao Terror. Reflexões sobre o terrorismo no século XXI. Vocês darem uma olhadinha aí. E, Rodrigo, nesse livro vocês abordaram vários assuntos que estão em foco aí na questão do terrorismo no Brasil. E aí, aqui nessa matéria, a gente viu até uma representante da Bélgica, que disse que lá no país o terrorismo é muito financiado por meio do mercado negro, pelo mercado ilegal. Eu queria que você falasse quais são os tipos de grupos que utilizam do terrorismo, qual é o perfil aí dessas organizações. Bem, desde o 11 de setembro de 2001, passou a haver uma associação muito forte entre o fenômeno do terrorismo e os chamados grupos radicais islâmicos. Isso não é só uma construção retórica, é algo que passou a ocorrer com maior intensidade, de fato. Mas, ao mesmo tempo, é preciso destacar que o terrorismo é um método de ação. E, como método de ação, ele pode ser utilizado por grupos com orientações de natureza religiosa ou político-religiosa, mas, ao mesmo tempo, por diversos outros grupos. Então, existem grupos terroristas cristãos, por exemplo. Existem grupos terroristas, ou pelo menos considerados terroristas, que defendem causas ambientais. Há grupos terroristas que são anti-aborto, como existe nos Estados Unidos, por exemplo. E esses grupos promovem destruição, contrários ao aborto, promovem destruição de clínicas de aborto, assassinatos seletivos contra o pessoal da área de saúde que trabalha nessas clínicas. Então, o elemento central a ser destacado, na minha opinião, é o fato de que o terrorismo é um método. E, como método, ele pode ser utilizado por diversos grupos. Em termos de quantos grupos existem, há muitas listas de grupos terroristas, e essas listas variam de acordo com o governo que elabora, com a instituição internacional que elabora, com a instituição não governamental que elabora. Em parte, isso decorre de problemas de natureza técnica, a complexidade do fenômeno, em parte, em problemas de natureza política. Então, classificar um grupo como terrorista é de interesse de quem classifica, porque contribui imediatamente para desqualificar esse grupo. Existe uma lista, tomando a lista de organizações que não sejam de governo, há uma lista da Janice, que é uma empresa de consultoria, consultoria, que tem uma relação com mais ou menos 180 grupos terroristas ativos hoje no mundo. Tem um banco de dados da Universidade de Maryland, que coloca que entre 2010 e 2012, mais ou menos 360 grupos realizaram algum tipo de atividade terrorista. Agora, sua procuradora, eu queria que o senhor falasse conosco em relação à intensidade, né? A gente vê ações terroristas com mais intensidade no século XX, agora também, no início dessa década, desse século que a gente vive hoje. Será que a gente pode dizer que o terrorismo é um fenômeno novo? Não, eu acho que ele é tipicamente um fenômeno do século XX. Inicia-se com a conformação que nós conhecemos no século XX, principalmente após o término da Guerra Fria. No século XXI, principalmente a partir do 11 de setembro, ele assumiu novas feições, tanto nas formas de ação, quanto na sua abrangência. Eu não vejo ele como um fenômeno do século XXI, mas sim que no século XXI ele assumiu uma outra face. Sim, e eu queria também que o senhor falasse o seguinte, alguns especialistas apontam os atos terroristas, assim, não como um método de ação, mas sim como uma forma de comunicação, né? Uma estratégia de comunicação. Como é que o senhor vê essa abordagem? Eu concordaria com ambas. Eu acho que ele é um método de ação e também uma estratégia de comunicação. Ele não é uma modalidade de criminalidade. Eu acho que não dá para dizer que existe uma modalidade de crime, como existe o homicídio, como existe o furto e assim por diante. É possível praticar qualquer tipo de crime usando métodos terroristas. E ele é uma estratégia de comunicação porque ele atinge uma vítima, que não é o seu objetivo. Com essa vítima, ele quer produzir pânico na população, medo. E com esse medo, ele quer veicular uma mensagem. Em última análise, ele quer veicular uma mensagem para a opinião pública através do medo, do pânico e do terror. Rodrigo, e você, como é que você vê isso? Será que podemos dizer que o terrorismo é uma estratégia de comunicação? Não, eu concordo com o seu procurador no sentido de que, ao mesmo tempo que ele é um método, ele é também uma estratégia de comunicação. É importante, eu acho, colocar também que o terrorismo, como vários outros, é um fenômeno social. Como fenômeno social, ele evolui ao longo do tempo. Então, embora ele seja algo relativamente antigo, pelo menos um século, um século e meio, há algumas características dele que são novas, algumas manifestações dele novas. Então, por exemplo, a figura do Homem-Bomba. A figura do Homem-Bomba, ele surgiu durante a Guerra Civil no Líbano, em 83, e depois houve uma adaptação por parte dos tigres Tâmens, no Sri Lanka, que criaram o famoso cinturão-bomba. Quanto ao papel dos meios de comunicação, então isso é algo que cresceu muito ao longo das últimas décadas, em função da difusão dos meios de comunicação. Então, grupos terroristas passaram a se utilizar cada vez mais dos meios de comunicação com os mais variados objetivos. Confira na reportagem a diferença que especialistas fazem entre ações violentas e terrorismo. No esporte, grandes torcidas se reúnem para vibrar por uma equipe, um time, um país. Mas toda essa euforia, muitas vezes, é motivo de brigas entre torcedores adversários, o que é conhecido no mundo inteiro como huliganismo. A Copa do Mundo no Brasil preocupa as autoridades, que se preparam para evitar conflitos do tipo. Na Inglaterra, país que já teve problemas parecidos, a dura legislação é o mecanismo usado para reprimir os ataques. Eu acho que há três mudanças significativas, ou três mudanças significativas que nós fizemos. O primeiro é que a maioria dos futebols são pessoas decentes, que não causam nada de problema. Então, nós os tratamos como pessoas decentes, e eles realmente ajudam a combater os huligans. O segundo é que nós temos muito forte legislação contra o huliganismo, com muito forte penaltis, incluindo excluir pessoas de futebol e evitar que eles viajam fora. E o terceiro é que nós temos muito boas investigações e prosecuições, então as pessoas que cometem crimes, são muito capazes de serem caídas, convicídas e punizadas. E os huligans sabem isso. A ameaça de manifestações violentas durante o período do Mundial também é motivo de preocupação. Mas, para este especialista em história contemporânea, a tentativa de relacionar a ação de black blocs com ataques terroristas é exagerada. Ações violentas que não discriminam alvo podem ser chamadas de terrorismo. As ações violentas que nós vimos recentemente, e manifestações que se realizaram no Brasil, são ações que têm alvos muito precisos. A polícia, agências de banco, próprios públicos, equipamentos urbanos. Você pode condenar essas ações, você pode aplaudir essas ações, mas você não pode começar a dizer que elas são terroristas porque violentas. Sr. Procurador, a gente viu aqui a opinião de um especialista, um professor de história contemporânea, falando sobre a ação dos black blocs. E aqui no Brasil, não só aqui, mas no mundo inteiro, existe uma certa dificuldade em encontrar uma especificação para o que seja terrorismo, diferenciar o terrorismo do crime organizado, da guerrilha e de outras práticas violentas. Na sua opinião, a ação dos black blocs é uma ação violenta ou é uma ação terrorista? Eu tendo a concordar com o especialista que acaba de falar, mas por outras razões. Não porque é uma violência discriminada ou indiscriminada, e sim porque falta nos black blocs a característica típica do terrorismo, que é, em princípio, atacar inocentes com alguma finalidade política. Ainda não se conseguiu demonstrar que os black blocs, apesar de terem palavras de ordem anarquistas, etc., que eles tenham uma organização ou um objetivo a atingir, a não ser o simples protesto. E acho mais que nós deveríamos trabalhar, até para não confundir as coisas, deveríamos trabalhar com quatro conceitos, que são muito parecidos e que, às vezes, talvez pela carga emocional que a palavra terrorismo traz, eles são todos confundidos com terrorismo. Que é o terrorismo internacional, que nós já discutimos aqui, a violência das facções criminosas, que é um fenômeno tipicamente brasileiro, geralmente comandada de dentro dos presídios, e que também muita gente chama de terrorismo, a meu ver, equivocadamente, sem utilidade. E, em terceiro lugar, esta violência que se aproveita de demonstrações públicas pacíficas e legítimas, a exemplo dos black blocs. E, em quarto lugar, a violência relacionada ao esporte, dos estádios e entre torcidas. Rodrigo, agora o que explica tanta dificuldade em se encontrar um consenso do que é terrorismo? Por que esse termo ainda passa dificuldades para ser definido? Não existe um consenso acadêmico, muito menos político, em torno da definição de terrorismo. Alguns trabalhos que buscaram identificar todas as diferentes definições, alguns chegaram a números superiores a 100 diferentes definições do que seja o terrorismo. E, mesmo se nós observarmos agências de governo dentro de um mesmo país, nos Estados Unidos, por exemplo, as definições não são as mesmas. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos trabalha com uma definição que não é a mesma do Departamento de Defesa, que, por sua vez, não é a mesma definição utilizada pelo FBI. Então, isso decorre, em parte, de problemas que eu chamaria de técnicos. Ou seja, o fenômeno é realmente complexo e, tecnicamente, difícil de se definir. Mas o principal elemento são questões de natureza política. Por quê? Porque é interessante, para quem classifica algum grupo, classificar esse grupo como terrorista. Classificar um indivíduo ou uma organização como terrorista contribui para que a causa pela qual esse grupo luta seja imediatamente desqualificada. E contribui também para que uma determinada agência de governo consiga mobilizar, de uma maneira facilitada, recursos em prol do enfrentamento de um determinado indivíduo, de uma determinada organização. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter alguma definição. Eu acho que a gente poderia trabalhar com uma definição que levasse em conta, ao menos, quatro aspectos. Então, primeiro, que fosse um ato violento, contra civis e inocentes, que fosse uma ação que tivesse uma motivação de natureza política, mesclada ou não com o objetivo de outra natureza, religiosos, econômicos, sociais, etc., que tivesse como objetivo gerar um sentimento de pânico ou de pavor na população, uma sensação permanente de insegurança, e, por fim, que fosse realizado por um ator não estatal. É possível se falar em terrorismo de Estado com essa adjetivação, mas, pelo menos no meu entender, é um fenômeno com uma outra natureza, diferente daquela que a gente está tratando aqui. Agora, seu procurador, no ano passado, nós vimos um ataque terrorista à Maratona de Boston, nos Estados Unidos, e aí isso levantou o assunto de como eventos grandes, eventos esportivos, grandes encontros esportivos, reúnem um número muito grande de pessoas e pode estimular ou instigar os terroristas. O Brasil ainda não tem uma legislação para lidar com o terrorismo. Com a chegada da Copa do Mundo, das Olimpíadas, será que a gente tem que olhar para essa legislação com mais atenção? Certamente seria bom para o ordenamento jurídico brasileiro ter alguma definição sobre terrorismo, mas é preciso que se desminta um grande equívoco que, às vezes, a gente vê na discussão sobre terrorismo. Não há uma obrigação internacional de definir, dentro da lei brasileira, terrorismo. Os 13 tratados internacionais sobre terrorismo, nem esses 13 tratados, entre eles, há um consenso sobre o que seja terrorismo. Portanto, a obrigação do Brasil é mais uma obrigação de resultado, ou seja, de ele punir certas condutas que, pelos seus métodos, pela mensagem, pela forma de veicular a sua mensagem, seja considerado pela comunidade internacional como terrorismo. Para isso, nós temos legislação, pelo menos a legislação normal, homicídio, lesões corporais, estupro, sequestro, incêndio e outras, que poderiam ter a motivação característica do terrorismo. Mas, certamente, se tivéssemos essa lei, daria mais uniformidade ao tratamento e as agências encarregadas da repressão e da prevenção do terrorismo teriam um arcabouço mais preciso de como atuar. Rodrigo, no Brasil, o terrorismo nunca foi uma realidade, uma realidade muito presente, como a gente já falou aqui. Agora, tem a questão de que, com a Copa do Mundo, estão vindo delegações de outros países onde o terrorismo é realidade e onde isso é um risco. Então, eu queria entender quais são os riscos que o Brasil sofre agora com a chegada de delegações estrangeiras na Copa do Mundo, com essa tensão toda que tem sido dada ao país. Primeiro, sim, que eu concordo com o que o senhor procurador falou, no sentido de que a tipificação penal, ela dificulta a ação das estruturas do Estado voltadas ao enfrentamento do problema do terrorismo. Ela não impede a atuação do Estado, tanto que existem hoje no Brasil arranjos institucionais dedicados a lidar com o problema, mesmo sem uma tipificação. Mas ela dificulta. Por quê? Porque no momento em que não há clareza quanto ao que é o fenômeno que se busca enfrentar, os arranjos institucionais, as estruturas de Estado, elas tendem a ser pouco precisas. Elas tendem a ser definidas dentro das instituições, às vezes por indivíduos dentro das instituições. Isso gera carências institucionais para o enfrentamento do problema e problemas sérios de coordenação interinstitucional, já que diferentes agências passam a trabalhar com diferentes visões sobre o que é o terrorismo. Agora, sobre a possibilidade de ataques terroristas no Brasil, realmente não há registro de ataques no sentido clássico, ou seja, eventos terroristas, violentas. Mas há registro no Brasil de atividades de apoio ao terrorismo. Há indivíduos que participaram de ataques em outros países e depois buscaram abrigo, buscaram refúgio aqui no Brasil. Rodrigo, de que forma o enfrentamento do terrorismo começou a acontecer no mundo depois do 11 de setembro? Logo depois do 11 de setembro, logo ali, a gente lembra o que aconteceu lá, que logo nos dias seguintes ficou muito claro de que a reação por parte dos Estados Unidos ia ser muito dura contra aqueles que haviam realizado aquelas ações. E principalmente pelo perfil do governo dos Estados Unidos à época. Então, logo nas semanas seguintes, aí começou a se organizar o que depois viria a ser chamada da Guerra Global Contra o Terror. Então, nesse esforço liderado pelos Estados Unidos, houve a participação de diversos países do mundo que contribuíram de maneiras variadas. Alguns deles participaram diretamente das ações militares de maior vulto, como ocorreu no Afeganistão. Outros países participaram de ações conjuntas com os Estados Unidos dentro de seus próprios territórios, como foi o caso das Filipinas. E outros países participaram de maneiras, digamos assim, mais discretas, mas que também contribuíram, seja via mudança em legislações domésticas, aumento dos aparatos de prevenção e repressão ao terrorismo, seja cooperação na área de inteligência. E isso incluindo o Brasil. O Brasil também cooperou com esse esforço liderado pelos Estados Unidos, embora de maneira discreta, e mantendo uma distância diplomática segura em relação à Guerra Global Contra o Terror, mas também cooperou, principalmente na área de cooperação em inteligência. Sr. Procurador, a gente viu as ações lideradas pelos Estados Unidos depois do ano de setembro, como o Rodrigo falou aqui conosco. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Como é que o senhor vê essa repressão ao terrorismo? Será que isso realmente conseguiu controlar essas ações? Como é que o senhor avalia, compara as ações de países como os Estados Unidos, em comparação com a Inglaterra, por exemplo? Eu tenho a compreensão de que a Guerra Global, como acaba de mencionar o Rodrigo, contra o terrorismo, acabou, foi multiplicando os atos terroristas. Nunca houve tanto terrorismo no mundo como depois do 11 de setembro, apesar de todas as iniciativas dos Estados Unidos. E há uma característica importante, que é os Estados Unidos, eles não trataram os terroristas nem como criminosos comuns, que, portanto, teriam o direito de defesa, o devido processo legal, como assegura a declaração de direitos americana, e nem os tratou como prisioneiros de guerra, como combatentes, e aí teriam os direitos estabelecidos pelas convenções de Genebra para os prisioneiros de guerra. Já a Inglaterra, em contraposição aos Estados Unidos, apesar de ter participado da retórica da guerra contra o terrorismo, no plano concreto, ela usou as instituições jurídicas, os tribunais, a polícia, o Ministério Público, e levou os terroristas a julgamento. E vários foram condenados. Segundo alguns observadores, a estratégia da Inglaterra, já baseada na sua experiência em relação à Irlanda do Norte, foi mais bem sucedida do que a dos Estados Unidos. Rodrigo, e eu... Só um ponto, talvez eu pudesse comentar. É uma interessante colocação. Realmente, a guerra global contra o terror, ela parece ter trazido mais problemas do que soluções. O que foi mostrado na reportagem, de uma concentração maior em algumas regiões, é reflexo exatamente disso. Então, entre 2003 e 2011, houve um aumento de mais ou menos 40% no número de mortes decorrente de eventos terroristas, com uma concentração muito grande em alguns países, como o Iraque, como o Afeganistão, como o Paquistão, que não por coincidência foram justamente os países centrais na estratégia dos Estados Unidos na guerra global contra o terror. E de que forma que a agenda que foi dada, a atenção que foi dada ao combate ao terrorismo depois do 11 de setembro, afetou a forma com que o Brasil lida com essa situação? Primeiro que, logo depois do 11 de setembro, os temas de segurança ganharam maior importância relativa na agenda de política externa dos Estados Unidos. Então, temas historicamente considerados mais importantes pelo Brasil, principalmente temas ligados ao desenvolvimento, eles perderam importância relativa. Então, o Brasil sofreu impacto por causa disso. Houve uma pressão internacional por parte dos Estados Unidos para que vários países colaborassem de alguma forma. O Brasil também foi pressionado nesse sentido. e houve, além disso, uma série de impactos indiretos sobre diversos países do mundo. Então, por exemplo, poderia citar dois, rapidamente. Então, houve uma expansão das atividades de repressão à guerrilha na Colômbia, por parte do governo, e também um aprofundamento da política de erradicação do plantio de folhas de coca. Então, em função disso, houve uma migração de atividades ligadas à produção ou tráfico da cocaína para áreas mais próximas aos grandes centros do Brasil, principalmente no Peru e na Bolívia. Então, houve uma intensificação do problema de atividades ligadas à cocaína em áreas mais próximas à fronteira do Brasil. E um outro ponto é que houve na aprovação nos Estados Unidos a chamada Lei do Bioterrorismo. E todos os exportadores de alimentos para os Estados Unidos tiveram que se adequar a essa nova lei e eles foram impostos, então, em alguns custos adicionais. Obrigada, Rodrigo Fracalossi, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, pela participação. Agradeço também ao senhor, subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto